É um mundo quase todo perdido, 10 de fevereiro de 1997. Bento diz, Peço a sua bênção e o seu perdão pelas minhas falhas, para que eu possa escrever tudo o que o Senhor quer nos transmitir. Amém. Jesus diz, O mal já está feito e as ofensas são repetidas a todo momento. Cresce a imoralidade e diminui o respeito. Cresce o uso das drogas e falta o pão na mesa dos mais pobres. Vejo assim um mundo quase todo perdido. Se os governantes não servem para administrar, a mim muito menos. Ter paciência eu tenho até demais, mesmo com tudo que vem acontecendo. Só não posso admitir a minha igreja se envolver no mesmo ritmo do carnaval da morte. O meu nome é sagrado. Ele só pode ser chamado na hora de maior precisão, e não em ritmo de folia. Esta é uma razão a mais que o meu inimigo quer. Ele que pode entrar no coração do homem e da mulher, tem força para dizer que eu, Jesus, estou pedindo carnaval cristão. Um caminho que é só dele, e não meu. Maneira esta de me ofender pela divindade que eu sou. Bento, filho amado, onde se viu querer me agradar com aquilo que o diabo vem servindo? Numa cabeça fraca é que se pode dar tudo isto. Quando a quaresma começar, o que resta dessas pessoas, se não fizeram nada do que é meu, que é o silêncio, a oração e a adoração ao Santíssimo Sacramento? Enquanto o restante vai em busca do prazer da carne? Filhos meus verdadeiros, fazem como eu fiz, que me resguardei quarenta dias e noites para resgatar do pecado os que me seguem. Quem pula o carnaval em meu nome está fazendo o papel dos fariseus, que se divertiam enquanto eu estava sofrendo. Nenhum deles chorou por mim. Agora o mesmo acontece. Os que se dizem cristãos não entram na folia da perdição, mas fazem o que não deviam. A minha igreja nunca precisou disto. Veja que aos poucos estão cedendo espaço para o meu inimigo se infiltrar no que é meu. Ajoelhar-se diante do Santíssimo Sacramento não fazem mais. É desumano e vergonhoso o que os homens e as mulheres vêm fazendo comigo. Quando todos puderem ver a minha grandeza descendo do céu com meus anjos e santos, dirão os que não souberam me respeitar. Até nós mesmos tínhamos conhecimento deste momento, mas pela vaidade nossa deixamos de cumprir muitas leis. Os que se comprometeram diretamente com o satanás se torcerão de dor e com ódio um do outro, ficando apenas pouquíssimos que procuraram me obedecer sem me ofender em parte alguma. Neste momento, abre-se a porta que dá entrada para o meu reino. Muito poucos irão passar por ela, porque a maioria quiseram entrar pela porta larga, que dava liberdade a tudo. São Mateus 7, 13 Aí então, fecham-se as cortinas. Bento, filho querido, quem usou do meu nome para o bem de sua família, nenhum ficará esquecido. Mas os que chamaram o meu santo nome em vão, não sabem o que lhes espera. Jesus Felizes dos que leem, acreditam e divulgam as profecias deste grande livro, a palavra viva de Deus, porque serão chamados de Filhos da Luz. Amém. Amém. Amém.